Música Estamos aqui falando sobre a saúde, a multidão de saúde Eu já assonei o pessoal da comissão e estou falando com os vereadores O fato é, São Mateus também tem representante, né, Silvio? Sem dúvida, eu estive a semana passada com o secretário de saúde do município E nós tivemos uma comissão e o secretário falou que vai fazer um mutirão Para resolver, porque realmente existe represada a muitas patologias desde a Covid Então, e outra coisa é o preço que o SUS paga Salve, engano, coisa de R$ 5,00 por consulta E a prefeitura vai estar pagando já a diferença para ter um valor condizente com a realidade A gente está aqui atuando, fazendo a nossa parte Você também tem que fazer a nossa parte Porque o vereador aqui, ele só faz a sua parte se você cutucar ele Ou seja, cutuque o vereador, faça a sua parte E na hora da eleição também, vote no vereador que você está apoiando Né, Silvio? É isso aí Nós somos representantes do povo Fomos eleitos para isso E agradecemos principalmente aos ativistas Que realmente correm atrás dos problemas E a gente é o intermediário junto ao executivo para resolver os problemas Dê um like nesse vídeo Juntos A nós Música Legenda Adriana Zanotto